Ações para a Semana Nacional do Trânsito já estão sendo preparadas. A Assembleia sobre Usina Baixa Iguaçu foi realizada em Capanema. Equipamentos de autoatendimento começam a ser instalados nas unidades do Detran no Paraná. E isso e muito mais você confere a partir de agora na Edição Regional. Legenda Adriana Zanotto